Quais seriam os principais os principais momentos da história do Brasil? Sei que tem antes do descobrimento, aí tem o colonial, tem o imperial, não sei se é assim que fala, mas tem todos esses momentos. Quais seriam eles? Então, eu acredito que assim, tem vários momentos que a gente vai se descobrir como nação. Então, é porque é difícil, né? A gente por exemplo, nós somos uma nação muito recente. Então, assim, apesar dos portugueses terem achado o Brasil, né? Porque quem estava perdido era eles, quem estava aqui estava tudo certo. Em 1500, nós como nação, nós vamos começar essa construção a partir de 1822. Tá. Porque o que que acontece? antes de 1822, você não tinha nem o gentílico. O que que é isso? Brasileiro. Ainda tá. Você era ou mineiro, ou baiano, ou paulista. você não tinha brasileiro. O que que acontecia? Apesar de você ter um vice-rei no Brasil, e o Brasil nem ser um vice-reinado, na verdade, vai ser reino lá em 1815, lá com com o Dom João, a administração, ela era uma administração que visava recolher o que a gente produziu de imposto e mandar. É uma coisa administrativa financeira. Não era uma coisa muito... Então, você tinha administração em São Paulo, você tinha administração em Minas, você tinha... Você não tinha algo que conversasse com tudo, você não tinha uma universidade que trazia essas pessoas para determinado local. Se você fosse estudar, você tinha que estudar lá em Portugal, ou na França, ou na Inglaterra, ou em qualquer lugar. Então, a formação do gentílico está junto com o processo da independência do Brasil. A partir de 1821, por aí, você já vai começar a ver na imprensa a criação de um gentílico. Então, tenta-se brasilianos, brasílicos, começa até a discussão, como é que a gente devia se chamar? Quer dizer, a gente nem sabia como deveria se chamar naquela época. Caramba! Tanto que, quando você vê essas críticas, quem acompanha noticiário vai conseguir ver isso claramente, dessa xenofobia que acontece com alguns brasileiros em universidades em Portugal hoje, já acontecia em 1700, 1800. Não é uma coisa recente. E aí, quando você vê o modo como eles eram tratados, o mineiro é rico, mas é burro, o baiano, não é o brasileiro. Eles se identificavam da capitania que eles vinham, não do país como um todo. Então, essa ideia de Brasil vai ser criada só a partir de 1822, como uma nação só, como um povo só. E o que? A gente tenta se acertar até hoje. Então, eu acho que esse processo de dependência é o marco. e aí você tem outros, você tem as expulsões, então, a pior delas é a expulsão dos holandeses. Então, aí você vai ter a batalha de Guararapes que aí junta, né? Nesse nível mesmo tem um... Esse aqui tá na... Tá no... Ah, abri na página. Isso aqui dá pra ver, não? Coloca... Essa câmera aqui. Então, isso daqui... É um ex-voto. Então, isso aqui é alguém que fez uma promessa e mandou pintar. Isso aqui é a batalha de Guararapes. Isso aqui tá lá no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro e você tem os negros, os negros, os indígenas e os brasileiros meio divididos, mas aí você já vê três raças, né? Você vê três etnias lutando contra um inimigo comum. E aí, Nossa Senhora da Conceição ajudando aqui. E... Então, algum brasileiro que sobreviveu a... a batalha mandou fazer esse ex-voto. Ex-voto é quando você oferece alguma coisa pra santo, tal, que é aquelas cabeças, ei, pera, né? Então, alguém mandava pintar. Então, isso aqui é um momento que é criado o Exército Nacional, que aí você junta todo esse... essas etnias que vão realmente ser as etnias formadoras do Brasil, né? O branco, o europeu, o... Então, assim, eu tenho umas particularidades meio que gostam de mim. São umas coisas que eu acho muito forte, assim, que acabam moldando a gente como nação. Então, digamos, o primeiro ponto importante ali da história do Brasil, que um ponto de mudança grande foi a independência em 22. Sim, seria... O processo da independência, né? Porque é uma coisa que ela começa lá em 21 e ela vai se estender até 20... 25... final de 25, 26, quando aí tá tudo acertado com Portugal, Portugal beleza, a gente reconhece, perdemos, playboy e tal, segue em frente, aí tem o tratado assinado e tal, porque aí, todo mundo... Porque foi marcado 22 por causa dessa... São Paulo é que monta, na verdade, essa questão do 7 de setembro. É uma construção paulista e essa construção paulista, ela começa a partir da segunda metade do século XIX, porque é quando São Paulo tá enriquecendo cada vez mais por causa do café. Então, ela quer marcar a sua posição, inclusive, já tem a riqueza, agora quer colocar, se colocar dentro da história do Brasil. E aqui foi onde o Dom Pedro deu o grito. Então, começa essa construção, inclusive, com a encomenda pelo governo do estado de São Paulo do Pedro Américo quadro do grito. O Museu do Ipiranga é construído pra celebrar o grito. Nem sabiam o que eu ia fazer com o prédio, pra você ter uma ideia. Mas tinha que ter um prédio. O Dom Pedro II coloca uma escola, pelo menos aí, né? Eu acho que a intenção, talvez fosse ser um palácio pro imperador, mas o imperador falou, coloca uma escola aí, valeu. E o quadro já é encomendado dentro dessa construção do prédio lá do Ipiranga, que depois vai virar um museu do Ipiranga. Então, e é muito restrito, né? Porque, assim, foi cenário do grito, foi cenário do grito, mas antes disso já teve o fico do Dom Pedro. O Dom Pedro falando que ia ficar no Brasil, lá no Rio de Janeiro, que não ia receber as ordens da corte, lá no comecinho de 22. Você tem, aí você tem tudo que tá acontecendo no Brasil, quer dizer, a Bahia só vai se libertar do jogo português em 1823, em julho de 23. Até final de 23, começo de 24, toda parte que hoje é Belém, Amazonas, ainda tá junto com Portugal. Eles não querem ficar com o Brasil. Então foi um processo, assim, que demorou anos. A ser vencido, não foi uma coisa que, assim, você falou o dedo, o cara deu um grito quatro e meia da tarde. Assinou um negócio e acabou. É, tipo, não, não é assim. E lá a gente começa essa coisa de tentar juntar todo mundo e virar uma nação, entendeu? E criar essa nação que a gente tem hoje chamada Brasil. Então por isso que eu falo. Tudo bem, eles chegaram aqui em 1500, mas a criação, a ideia de Brasil, ela começa com o processo de independência. Antes disso, não se tem essa ideia. Tem ideia de fragmentos, de coisas que aconteciam aqui e ali. Às vezes se ajudava um pouco aqui, um pouco ali. Sobe Paulista para ajudar o baiano contra os holandeses. Mas é coisa muito explorada. Não é uma coisa muito... Interessante, cara. Então tinham várias ali... Países que não se conversavam muito, entendeu? É uma coisa bem mais complexa do que passam para a gente em sala de aula. E é por isso que eu gosto da história. A gente acaba descobrindo uma coisa muito legal. boa noite. Tchau, 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 tchau. Obrigado.